salve tropas estamos aqui de volta mais uma vez esse vídeo de hoje é sobre banda larga e geralmente você no seu computador deve ter aí o símbolo da internet aqui na parte inferior do área de trabalho é nessa área que você vai procurar seu wi-fi da internet a cabo ele vai dar um clique com botão esquerdo do mouse e abrir a central de uma parte da minha você vai procurar aqui alterar configurações de adaptador e aqui você vai ver de cara duas opções de internet aqui tá ativada que a minha aqui no caso é o sinal de de cabo via cabo e aqui é ver a rede wi-fi então vou escolher aqui via cabo ok vou dar um clique com o botão esquerdo do mouse eu vou clicar em propriedades e aqui dentro de propriedades vai procurar configurar e para que você vai fazer isso aqui avançado você vai procurar avançado para quê que você vai fazer isso para você está usando toda a sua banda larga por completo um das vezes você não tá usando o seu pacote de internet por completo né você então contratou 150 megas 250 40 mega é que no meu caso aqui eu contratei 240 mega mas não tava usufruindo nem a metade né então eu entrei em contato com a operadora e a operadora pedi para reiniciar a máquina é desligar o modem eu fiz mas não resolveu aí eles resolveram mandar um técnico o técnico trocou modem aí tá aí beleza mas além disso né de trocar o modem um pouco modem compatível um modo aqui seja compatível com 240 mega né que foi um erro que eles correram depois de dois anos né tem ainda esse macetizinho aqui trope esse segredo aqui do Windows 10 certo você vai chegar aqui você vai pausar o vídeo aí você vai pegar o passo a passo então eu estou aqui embaçado a procurar essa palavra aqui ó velocidade do plex aqui você vai estar liberando aí todos os seus megas aí né que você tem direito para você usar então se você tem é até 100 megas aí né você tem que colocar em auto negociação se não me engano se você tem aliás até 150 né perdão se você tem aí a mais de 150 você tem que colocar aqui em 1.0 gigabytes full duplex clique em cima e tá ok que eu já fiz aqui não vou fazer de novo para não estragar ok então essa aí foi uma dica né e a outra dica são os dns que você deve configurar no teu pc se você tem conhecimento da outra causa desconsidera esse vídeo é mas se você ainda não conhece essa oportunidade de você otimizar sua internet ok para você jogar no emulador certo então aqui no meu descolocar o e que no caso seu é descolocar o ser que aqui no caso eu tenho aqui uma hd então tudo que eu salvo só aqui no hd ok fique bem claro aí beleza eu baixei essa pasta aqui ó que vem com dns de apê esse programa aqui ele vai ativar o melhor dns então vai buscar o dns mais rápido né que você clicando aqui ó em dns mais rápido você vai iniciar o teste de dns e aí vai começar o teste de dns ok que é um dos macetes aí para te colocar em uma velocidade melhor aí para a sua internet desse cliquezinho aí você vai aplicar aí o melhor dns ok tem até um susto aqui também dns alterado com sucesso se você puder fazer isso aqui diariamente é importante né aí você usufruir aí de um dns que te traga é o melhor da internet outro macete para você não ter trabalho com digitação porque muitas vezes acontece da gente fica tendo trabalho com digitação temos um vídeo aí no link da descrição sobre a otimização que eu fiz no meu pc você assista e você vai ver aí o passo a passo ok então aqui nessa pasta aqui você pode clicar aqui com o botão esquerdo do mouse e extrair aqui no meu caso como já fiz o procedimento ou você pode abrir o botão esquerdo aqui aqui ok aqui na internet a pasta internet tudo você vai encontrar esses quatro rejeitos aqui que eu criei para você não tem aquele trabalho de ficar digita né no vídeo aí que eu vou deixar no link da descrição da otimização que eu fiz na minha internet você vai encontrar aí o vídeo completo é passo a passo o bloco de notas como foi editado aí esse regidite caso você queira você mesmo editar caso você não queira basta você aplicar dns cachê internet senti msmq e tcpip otimizado clicando aqui você vai conferir você vai reiniciar o seu pc e você vai conferir aqui no e aqui em regidite né você vai conferir em regidite a mudança e vai acontecer e aí regidite ok por isso que eu vou deixar o link na descrição como foi editado eu vou te mostrar aqui para vocês uma parte a outra parte vocês confere aí ok eu vou aqui na pasta system vou corrente encontrou 7 vou em service você pode passar depois se você não conseguir acompanhar a velocidade aqui das coisas vou dar exemplo aqui aqui para vocês ver aí como é que olha a mudança que foi feita que dns cachê interfaz parâmetros aqui foi criado aqui ó cachê e vou é este w aqui restável e size cachê restável e é bom que te sais né e tem o link de max cachê entre enfim esses são os comandos que foram adicionados para otimizar o tráfego de internet aí do seu seu navegador aí dentro do seu windows ok o seu pc então fica com o vídeo aí também vou deixar no link da descrição e vou deixar para você está bem o vídeo onde eu falo sobre a tela da internet turbo e vocês vão tá aí seguindo passo a passo aí para vocês é melhorar a sua a sua internet aí quem e tem esse problema aqui que que cpu setup né que você tá lá e é batata né pois que você está lá e você está lá e vem aqui ó é e clique aqui ó esse aqui vai otimizar seus lucros para a sua sua pc tem mais desempenho e vai ficar aqui no último aqui ó vai aparecer tudo isso aqui ok é aqui na opção de energia ele vai gerar aí um plano de energia no meu caso eu já tenho aqui do drive booster então para mim não é interessante esse plano de energia ok eu vou aqui procurar aqui o painel de controle aqui você vai colocar energia assim que você escrever energia vai ser gerado isso aqui ó ó e é o peixas aqui né me atrapalhar um pouco aqui ele vê energia e escolher escolher um plano de energia aqui escolher para energia e você observa que já mudou aqui para que que cpu né faz equilíbrio desempenho consome de energia no hardware habilitado eu vou colocar aqui na busca porque tá dedicado a a aos game né caso aqui eu gostei muito desse plano de energia então tropinha veja o vídeo aí beleza eu deixo no link da inscrição mais completo esse vídeo aqui só apenas um complemento ok se der certo aí para vocês vocês me falem ok esse vídeo vou deixar na descrição vai tá completando aquilo que eu estou falando aqui ok e para você instalar aqui o que que cpu você tem que ter netframework no teu pc instalado ok você pesquisa aí netframework tá não é fácil de você baixar vai dar uns probleminha mas você vai insistir nem vai chegar uma hora que vai dar certo ok você vai estar no site netframework e você baixar a versão que o programa vai te pedir aí que é a 4.6 essa versão aqui entendeu netframework deixa eu marcar aqui tá vendo 4.61 beleza na hora que você for instalar aí muito fácil tranquilo só você baixar aí extrair aí aqui ele vai aparecer já dá dois cliques sobre ele vai next é no meu caso aqui vai falar reparar ou remover né no caso de vocês é next né que vai pedir para instalar está lei de boa entendeu e beleza tá bom se aparecer para você essa mensagem netframework você tem que baixar netframework ok digita aí um calma aí você faz o vídeo copia aí beleza visualmente e baixo vou pagar aqui porque eu já instalei não tem porque ficar acumulando coisas aqui dentro do pc né então é isso foi nosso vídeo tropinha se vocês gostaram deixa seu like se inscrever aí no canal também junto tropinha então aqui a disposição de vocês aí beleza beleza ele então e até mais e tamo indo galera fui e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti